Aê! O que você quer? Toma! O que você quer? Segura, diabos! O que você quer? 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 Vai acabar a virada, botou tudo pra limpar Mata esse cara aqui pra lá! Mata esse cara! Que lindo! A CIDADE NO BRASIL 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 Rapaziada, pra quem não sabe, esse é o Torresmo. Tem um projeto todo, tá em Instagram dele marcado aí. Segue ele lá. Rapaziada, eu não sei se deu pra pegar Mas na hora que passou o Clio aqui Eu não consegui pegar a aventador que tava lá atrás Se eu não me engano é a última aí Com a última aventador lançada Com o motor aspirado, hein, mano O bagulho é da hora, velho Queria que ela passasse de volta aqui Só pra filmar ela, hein O Ricardo da Zé, comprou Uma Eclipse? O menino da... Ele tá sem ABS Opa, não consegui levantar, apaguei o cofre É... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?